Brasil Boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que hora você vai assistir esse vídeo Uma mata fechada, um lugar maravilhoso que nós conhecemos E logo logo estará o Youtube para vocês se deliciarem com essa maravilhosa natureza Olha gente, que lugar maravilhoso Vem com a gente, não se esqueçam, deixem seu like, comentem, compartilhem Inscrevam-se no nosso canal, ajuda a gente aí, tá bom? Um beijo no coração de cada um e tchau Vamos fazer essa trilha aqui, gente Vamos ver se a gente dá conta de fazer Diva tá animada, né Diva? Diva? Você tá animada pra fazer a trilha, tá? Vamos? Vamos subir, sobe aí, ó Sobe Então, pra fazer aintonia, o vel? Vem Então, vamos fazer Assim Vamos fazer uma terapia de canela. Vamos fazer uma terapia. Vamos fazer uma terapia de canela. 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 Vamos fazer uma terapia. Ai, muito alto. Nossa, estou sem condicionamento físico nenhum, gente. Será que é água ou é cano de gás? Olha lá, gente. Estou escutando o barulho da água no meio dessa natureza linda, gente. Coisa mais gostosa que tem. E meu amor, está animado. Vai que vai na frente. Olha lá, gente. Que lindo. Natureza que Deus fez para nós admirar, né, gente? Deus é perfeito. Olha. Gente, tudo isso aqui em Poço das Antas, Mangoguá, São Paulo, Litoral Sul. Olha esse lado aqui. Que coisa mais linda. Olha. Que delícia, gente. Olha a água caindo naquela pedra lá. É tudo água de nascente, ó. De mina. Que vão caindo, caindo, caindo e formando esses riozinhos em meio às serras. Gente, tudo isso para dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos ao canal Vam Brasil na Estrada. Vem com a gente. Esta é a natureza brasileira. Uma fauna riquíssima e uma flora simplesmente espetacular. Olha, a trilha continua. Meu amor, está aqui, ó. A trilha continua. Olha lá as escadinhas, gente. Vou continuar a trilha. Olha. Olha aqui que lindo. Olha, gente. Que delícia. Que delícia. A água não seguia lá em cima, que é regente. Ela descida um dia. Porque a água descia nas cobras. Olha que agora está menos água. Olha a carteira que não tomava bem. Aí a água não mora. Aqui você pode sentar aí. Pode fugir aí. Não tem um tênis bom, aquele tênis de borracha. Uhum. E o rio também. Não tem uma ilha aqui, fica do dia inteiro. Vem morrendo aqui, né? Só tem que se pensar também, já me torna. Encerramento. Não tem um tênis. Não tem um tênis de borracha. Um tênis bom. Então a água desciação, não tem um tênis bom. Tainis bom? Estou escutando o barulho d'água, gente, é a mais linda canção que a natureza tem, depois da canção dos pássaros, né, uma cachoeira em meio à natureza, gente, lindíssima. Meu amor subindo, gente, olha lá aquela cachoeira que eu acabei de mostrar pra vocês, olha ela que linda. Meu amor tá animado pra subir a trilha, olha, vamos que vamos. Tá escutando, gente? A água, por tudo quanto é lado, tem água, olha a água lá embaixo, ó. A água, por tudo quanto é lado, tem água, só barulho de água aqui, a natureza e muita água. Por isso que o nosso planeta é chamado de planeta água, né, gente? Olha, gente, tudo que a gente já subiu, ó. Tamo bem no alto já. Vem, pessoal, vamos fazer uma maratona com a gente, vem. Sobe, meu amor. Vem que eu vou pra vir na estrada, tá subindo pra mostrar pra vocês o que vocês nunca viram. Olha lá onde ela vai subir, gente, lá em cima. Você acha que ela aguenta? Eu aguento. Qualquer coisa comenta aí no canal, hein? Eu aguento. Eu tô com cinquenta e cinco, nem parece. Parece um guri de trinta e oito anos. Tô querendo virar até Tarzan aqui no meio dessa selva. Tem um cipó aqui, ó. Pensou virar Tarzan aqui? Isso, meu amor. Vai, tá chegando. Falta cinco degraus. Ela chegou. Agora falta a minha vez. Ah, dá uma descansada, ó. Lá embaixo, ó. Nós já estamos aqui uns mil metros de altura aqui, por aí. Mil metros. Ali, ó, mais trinta metros. E aqui não tem mosquito não, viu? Lá embaixo tem repelex de graça. Pode passar restaurante, comidinha barata lá, porções baratas. Poissão de peixe lá, pra quatro pessoas, sessenta reais, barato, hein? Água mineral de graça aqui. E lá embaixo eles consomem esses tubos aqui, ó. E lá embaixo eles consomem esses tubos aqui, ó. E lá embaixo, ó.